De cantar é maravilhosa, então eu agradeço muito, obrigado. E a gente, pra quebrar o protocolo, a gente fala assim Não deixe o samba morrer Não deixe o samba gravar O bolo foi feito de samba De samba pra gente samba Que maravilha, maravilha! Obrigado galera, valeu pelo reconhecimento Pela indicação aí, Dr. Sinistro, Manutin Nós somos um antídoto urbano E representando aí a cena do rock, do rap Underground de Campinas E tamo aí com um ano e pouquinho de banda já Mostrando a proposta e pra que viemos É isso, valeu rapaziada, de moral, tamo junto Boa noite a todos, agradecida Eu sou Arte e Movimento Eu sou Ana Maria Miranda Representante do Grupo de Dança Urucumus Com 31 anos E agradeço a oportunidade Desse troféu Ofereço a todos os meus amigos do Grupo Urucumus Principalmente em memória A minha mestra Raquel Tuindade Primeiramente agradecer a todos aí Por disponibilizar o tempo aí pra estar aqui, né Nesse grande evento Manutin, Manu Sinistro Cultura brasileira, cultura campineira Hip Hop Todos representados aqui Obrigado por esse reconhecimento aqui Vários anos correndo atrás, né Pra quem me conhece sabe E é aquilo, né Viva o Hip Hop Viva o Hip Hop Campineiro, né Isso aqui é pra todos nós, né, mano Aplausos